Andando pelas ruas, só vendo sofrimentos O mundo está em caos O homem está morrendo, destruindo tudo aquilo Que um dia o Senhor fez pra sua glória E neste mundo existem pessoas que não sabem Do amor de Deus por nós, do sofrimento ali da cruz Estarão sendo invocidas pelo vil tentador E não sabem que Jesus um dia morreu na cruz pra nos dar Vida Jesus é vida Talvez você não saiba, mas eu quero te falar Que Deus é vida Vida Jesus é vida Talvez você não saiba, mas eu quero te falar Que Deus é vida Tentando pelas ruas, só vendo sofrimentos O mundo está em caos O homem está morrendo, destruindo tudo aquilo Que um dia o Senhor fez pra sua glória E neste mundo existem pessoas que não sabem Do amor de Deus por nós, do sofrimento ali da cruz Estarão sendo invocidas pelo vil tentador E não sabem que Jesus um dia morreu na cruz pra nos dar Vida Jesus é vida Talvez você não saiba, mas eu quero te falar Que Deus é vida Que Deus é vida Vida Jesus é vida Talvez você não saiba, mas eu quero te falar Que Deus é vida Vida Jesus é vida Talvez você não saiba, mas eu quero te falar Que Deus é vida Vida Jesus é vida Talvez você não saiba, mas eu quero te falar Que Deus é vida 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 Jesus é vida Jesus é vida Jesus é vida